Essa reforma, há 12 anos, ela foi aprovada e continua tramitando. Eu acho que não andou, sobretudo, pela pulverização. Nós agora vamos ter 28 partidos com representação na Câmara do Deputado. É importante. O Congresso não pode pagar o preço de não fazer a reforma. Se o Congresso fizer a reforma, ele vai realmente cometer um grande equívoco.